Eu sei que você já viu o outro vídeo e tem a mesma cutscene, mas é o seguinte, velho. E dessa vez, mano, eu vou estar mostrando aqui, velho, como você entrar no modo bom da história, ok? No final bom aí, mano. Então, velho, bora-se embora. Vamos lá, mano. Todo mundo deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando que você vai ter que fazer tudo aí, o mapa inteiro. Amanhã vai estar saindo um vídeo no canal, mano, traduzido e também aí fazendo todas essas coisas aqui, tá, gente? Então, mano, eu agradeço a todo mundo, mano, que assistiu aí os vídeos, velho. E é isso, mano. Eu já expliquei aí, velho, como joga no primeiro vídeo de finais aí, tá? Eu já gravei um vídeo sobre isso. Então, mano, assista o outro vídeo que é muito importante também. Normalmente, esse vídeo não vai ser notificado, porque esse daqui já é o segundo vídeo. Quase a mesma hora que eu tô gravando, né, mano? Então, é bem interessante aí. Mas é isso, gente, mano. Simplesmente é isso, mano. Você vai ter que pegar madeira. Depois da madeira, você vai ter que entrar em um quadro. Depois, nesse quarto, você vai ter que pegar o martelo. Nesse martelo, você vai ter que quebrar a porta. Dentro aí, você vai pegar o veneninhozinhozinho aí, eu não sei, a cura, talvez. Depois aí, mano, você vai tá aí levando essa cura lá pro início, onde tem aí aquela parte vermelha. Nessa parte vermelha, você já vai tá pegando aí a dinamite. E aí, mano, você vai tá conseguindo explodir o meio. E nesse meio, você vai tá indo pra uma outra dimensão aí, um mundo inverso. E aí, mano, você vai tá pondendo aí no metrô, no carnival, na floreste e também na escola. Olha que interessante, né, gente? A gente meio que tá dentro de um pesadelo. É bem estranho, hein, mano? Mas ok, velho. E lembrando que amanhã eu vou tá dublando também aí, velho. E também traduzir aí a história, ok? Dos dois finais, ok? Então, mano, assista o vídeo de amanhã que vai tá muito importante. Bem top também. Vai ter uma gameplay junto com o Marcelo. Vamos lá. E aí, mano, assista o vídeo de amanhã. E aí, mano, assista o vídeo de amanhã. Beleza, mano, agora pra você tá conseguindo, velho, o lado bom da história, velho Você vai ter que ir pro lado do Georgia, ok? O lado mau é o lado sem o potato E aí a gente morre, né, mano, como vocês viram lá no último vídeo, ok? E aí, mano, tem essa parte aí, velho, do pônei E é isso, mano, fica aí, velho E aí, mano, o criador, ele vai tá recebendo tudo Vai tá, tipo, fazendo todas as histórias Também créditos, mano, da Station Depois lá, mano, da galeria Depois da floresta Depois do... aí, ó, o Doug passando A escola, a professora O urso lá no hospital A Mimi olhando o metrô A Bunny no metrô, no carnival A senhorita batata A vovó lá na cidade O shopping com a Mandy Mouse E também o robô O capítulo 11 Que é o mais recente Mostra o helicóptero do senhor Batata O senhor Batata e a Bunny E também o chapéu do senhor Batata No final do capítulo 12 Mas então é isso, gente, mano Lembrando, a tradução vai ser amanhã, ok, velho Lá pras 11, 12 horas, mano E também amanhã, mano, provavelmente, velho Vai ter live tentando descobrir aí O final verdadeiro, tá? E ainda, mano, vai tá Provavelmente amanhã vai ter vídeo falando sobre esse final verdadeiro A gente vai tentar descobrir juntos, ok, mano? Então, valeu, muito obrigado, valeu por estar assistindo esse vídeo até aqui Deixa o like, se inscreve no canal E é isso, gente, mano Tamo junto, valeu, falo e fui!